Oh, não há no tom de mar Pois a hora é chegar no mar e você vai chegar Oh, não há no tom de mar Pois esse meu deserto vai seguir de descomunho Para levantar alguém de novo Ele vai rezar alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Só que não vai parar, já vai ser um segundo a batida Você não vai parar, já vai ser um segundo a batida E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo O meu amor pode parar Pois a ordem é chegada Do outro lado e você vai chegar O meu amor pode parar Porém esse teu deserto Vai servir de testemunho Para levantar Canta! Te deram o chão da cruz E vai ressuscitar Os sonhos de alguém De novo Só quem acredita Joga a mão na se me canta Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegada E chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus 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 E já do outro lado e você vai chegar Eu sou Jesus Você não vai parar Eu sou Jesus Diga bem, Senhor. Vamos adorar, amiga. Amém. Amém. Vamos, vamos. Meu bem. Só que há pra te levar mais um pouquinho mais da praia. Pra sempre. Vamos. Pra sempre. Pra sempre. Diga para alguém, o teu rei está vivo. Não fala a mortalidade aí, diga o teu Deus está vivo. Aleluia, será que você pode glorificar o nome de Jesus? Diga para alguém assim, Deus não perdeu o controle. Eu não perdi o controle não, eu não perdi não, não, não. A tua história já está vestida e eu não perdi. Eu não perdi não, 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 não. Eu sou Jesus e eu estou me estragando e eu não perdi. Eu não perdi. Só pareço que é o fim e vai morrer. O desespero toma conta do teu coração. Mas eu não perdi 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 Eu não perdi Aleluia pra gente terminar Diga pra quem está próximo a você assim O choro pode durar uma noite Diga mais A alegria Ela vem pela vida Deus abençoe Os pastores dessa cidade Deus abençoe Todas as irmãs que estão aqui presentes Nosso reterrador Nosso reterrador Nosso reterrador Nosso reterrador Nosso reterrador Este é o coração Minha esposa Marissa Teu filho Galinha Estamos juntos Vai Vai Ainda 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 O show por uma noite mais alegria Que ela mete amanhã Eu fico, eu fico O show por uma noite mais alegria Que ela mete amanhã Eu fico, eu fico Só que ele é grandinho, não vai brincar com o meu homem Que o produto não me creia a vida Todavia me lembra-me Todavia me lembra-me Todavia me lembra-me Todavia me lembra-me Dia ruim, o show que vem pela noite Profetiza aí pai O show que vem pela noite Isso Ela vem pela noite Eu creio, eu creio O show que vem pela noite Marcia, alegria Ela vem pela noite É o que profetiza Solta o meu preto aí Vamos, vamos Isso E o pronto Joga Vem pela noite Só que acredita na sua palavra Isso, isso Levanda para mim E pega um minuto de glória para Jesus Vamos 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 ligar nas ruas do seu telefone Vai, vai Todo mundo, todo mundo, todo mundo, vai Faz a vida, faz a vida Canta comigo, chora toda a noite, vai Viva A gente vai virar nem cedo, vai Aumenta a sua voz e declara Só quem tem coragem de dar um metro de um salto, um salto de um metro ali Tira o pé do chão comigo e grita, vamos 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 Tira o pé do chão, vai Tira o pé do chão, vai Tira o pé do chão, vai Aumenta a sua, a minha esquerda E o meu filho da minha Vai, vai Toda a minha é a minha 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 é a minha Levanta as mãos, levanta as mãos e diga logo aqui. Levanta as mãos, levanta as mãos e diga logo aqui. Levanta as mãos e diga logo aqui. Levanta as mãos e diga logo aqui. Profetiza a mim e Deus onde eu sou. As nossas vidas, o nome de Jesus.